Oi meninas, começando mais um IGTV pra vocês, como prometido, hoje uma nova calça, calça Adriana. Qual é o shape da calça Adriana? É a calça frouxinha, calça slouch, sabe? Ó, uma calça mais frouxinha que a funila lá embaixo, tá? Então eu quero mostrar pra vocês essa calça, como é que ela fica com botinhas, com cano alto. Pra vocês saberem como é que vocês vão usar. Então primeiramente, gente, eu coloquei com o meu tênis. Pronto, não tem história, não tem o que, tá vendo? Mas vamos dizer que tá calor. Com calor, se você quiser fazer um estilo, fica uma graça essa calça dobradinha a barra. Essa calça eu não viraria por dentro. Nesse estilo eu deixaria viradinho por fora. Olha ali ó, mesmo que apareça esse viradinho aqui ó, Nessa calça, eu acho que o estilo fica mais legal por fora, do que por dentro. Então vocês podem usar tanto ela normal, quanto dobradinha. Vamos lá, agora, gurias, nós vamos colocar... Vamos começar pelo meu tênis. Vamos começar pelo tênis da Anselme. Eu, Luciane Kaczynski. Isso aqui faz o estilo, tá? Dobradinha. Lembrando que essa calça não é legal, também ela ficar lá embaixo empapuçada. Ela não fica legal. Percebam. Sim, aqui ela tá bem retinha ó. Ela não pega ali. Às vezes ela pega um pouco no cano, então assim ó. Se vocês querem fazer um estilo basicão, é assim como vocês estão vendo. Se vocês querem fazer um estilo mais arrojadinho, vocês vão mostrar um pouquinho do tornozelo. Olha aí ó, dois dedinhos. Já fica um pouquinho mais moderno. Já falo pra vocês. Vocês estão vendo no vídeo ali? Porque eu tô me olhando tanto no espelho, gurias, quanto no celular. E já falo pra vocês que ao vivo e a cores no espelho, eu tô me gostando mais do que no celular. Me dá a impressão que no celular, ele não tá transmitindo realmente como ele é. Mas eu gosto dessa pegada assim. Vamos ver como é que fica com meia? Se eu usasse isso aqui dobradinho, mas se eu quisesse colocar uma meia com o tênis. Aquela meia. Vamos dizer que você vai usar ela dobradinho, mas você vai dizer Ai Lu, mas eu quero uma meinha porque tá frio. Eu quero aquela coisinha. Hoje a meia não tá furada. Vamos ver como é que fica? Dobradinho e com meia. Gostei também. Bem, não sei se vocês estão vendo aí, como eu estou vendo aqui. Mas eu achei uma graça esse curtinho. Mas esse acabamento da meia. Super usaria com uma básica, a gola alta e um casaco, tá? Ainda nessa pegada da meia. Lembrando que se eu usei com o tênis sem meia, eu usaria com botinha sem meia também. Lembrando que essa botinha, ela é o mesmo comprimento que o meu tênis. Me dá a impressão que ela faz o acabamento. Tá Lu, e você não usaria reta? Usaria. Ela dá aquela empapuçadinha? Não muito. Mas ela dá uma leve pegada ali sim, ó. De um centímetro talvez. Como eu já falei pra vocês. Eu não sei, mas eu acho que eu prefiro usar ela dobradinha. Me dá a impressão que é o toque de stylist, entendeu gente? E vejam que não tá aparecendo, ó. Tá tudo preto, ó. Entendeu? Tá tudo pretinho. Tá tudo tranquilo, ó. Vamos dizer que vocês querem usar como vocês usaram o tênis sem meia, tá? Então vamos tentar agora a botinha sem meia. Gente, ultimamente eu não sei. Mas eu tô direto com o meu nariz entupido. Desculpa, mas tô bem fã aqui. Olha. Essa minha bota, ela desce na frente ali. Talvez isso que eu não goste muito. Nessa pegada aqui, aí eu usaria assim. Eu usaria sem meia com a barra desfeita. Mas eu ainda prefiro com meia nessa bota. Com a barra viradinha. Não gostei assim, tá? Me senti muito saliente essa parte da minha canela. Não achei legal. Gente, eu tô dando... Eu tô discutindo com vocês aqui. Porque o que que acontece? Eu acho legal a gente ir trocando ideia e eu ir falando pra vocês o que que eu sinto no... Falando o que que eu sinto pra vocês no decorrer do vídeo. Por quê? Porque talvez também seja um dilema de vocês. Entendeu? Então por isso que eu gosto de falar. Eu gosto de mostrar. Agora eu vou colocar meia, gente, só porque é bota mais comprida. Então eu acho que eu tenho que colocar pra passar melhor o meu pé. Então agora vamos pra uma próxima que é o cano médio aqui. Lembra? Essa aqui. Vamos ver como é que ela fica. Estão usando muito, gente. Muito. Essa bota com esse cano com essa calça slouch. Que é a calça frouxinha. Aí você diz, tá, Lu, mas como é que eu vou usar a calça frouxinha? Eu vou mostrar pra vocês sem dobrar. Descendo reto. Ela nunca vai ficar certa aqui, gente. Ela vai tá sempre enroscando. Ela vai tá sempre empapuçando. Eu não gosto disso. Eu acho que esse não cair certo em cima da bota. Ou não estar no comprimento certo ali. Antes de terminar a bota. Ó, ela nunca fica. Ela achata a silhueta. Mais uma vez eu usaria dobradinha. Mais uma vez eu deixaria dobradinha assim, ó. Aparece o finalzinho da meia. Olha aí. Dobrando a calça, gente. Olha como ela fica mais leve. Ela não fica pegando. Dá a impressão que dá um acabamento ali. Mais uma vez eu falo pra vocês, meninas. Eu não sei se é porque é preto. Eu tô me olhando no vídeo. No espelho eu me gosto mais do que no vídeo, tá? No vídeo, eu não sei. Talvez se vocês vão assistir na TV. Se vocês vão assistir no computador, que aparece maior. Pra vocês verem bem de perto. Mas eu, lá no espelho, parece que eu me gosto mais. Esses dias, uma amiga minha tava e eu não encontrei. Eu tenho basicamente, tipo, 99% das minhas meias são pretas, né? E esses dias, uma amiga minha tava com uma meia em lurex. Ela tava toda de cinza. Calça, blusa e bota cinza. E a meia dela era em lurex trata. Coisa mais linda. Então, aqui, gente, também, de repente, é legal trabalhar as meias. Porque vocês viram que agora tá muito na moda aparecer as meias diferentes. Até quero fazer um vídeo pra vocês sobre meias. De repente, aqui, por exemplo, ficaria legal um lurex preto, né? Aparecendo a pontinha do lurex preto. Então, aqui, meninas, mais uma vez, falando pra vocês, eu usaria sim dobrada. Por quê? Porque senão a calça slouch, ela já é bombachuda. Se você deixa ela lá embaixo ficar franzida, eu acho que pesa demais. Entendeu? Eu acho que essa dobradinha é a sacada da coisa que vai te deixar mais slim. Entendeu? Aqui também, ó, com o coturno dobradinha a barra, conforme você senta, conforme você levanta. Vai aparecer um pouquinho da pele do pé ali. Mas eu acho que esse é o legal. De repente, você tem alguma meia lurex. É o legal que vai ficar aparecendo, entendeu? É um detalhezinho que já chama atenção, já deixa o look diferenciado. Porque, vejam, meninas, eu não mostrei pra vocês solto, sem dobrar a barra. Olha como empapuça. Ai, gente, parece PM, nada contra, mas é no trabalho deles, né? Eu não quero tá de PM, entendeu? Olha aí, ó. Dobradinha. Eu acho que fica muito mais, olha. Fica mais delicado, entendeu, meninas? Aquela sobra de pano toda franzida ali, é isso que eu acho que achata demais a silhueta e que a gente tem que cuidar, ui, e que a gente tem que cuidar, entendeu? Porque, às vezes, isso estraga o look. Bom, agora vamos na pedra no nosso sapato. Estão todas as influencers usando isso. Aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aí é questão do estilo, tá? Ai, Lu, mas parece uma bombacha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque fica, né, uma roupa e tal. Aí é com vocês, meninas. Aí é estilo. Se tá na moda, se tá na moda. Se vocês olharem um monte de donas de grife, influencers, modelo, elas estão usando. Isso daqui que eu tô usando, ó, essa bota com essa calça solta, se vocês entrarem em determinados Instagrams, vocês vão perceber que elas estão usando sim. Isso aqui é uma tendência. Mas é algo diferenciado. Não é todo mundo que consegue assimilar e não é todo mundo que tem estilo. Eu, no CNKX, que pra mim não é o meu estilo. Até agora não assimilei. Mas vocês sabem muito bem que eu adoro guspir pra cima e depois cai na minha testa, né? Vocês lembram? Gente, vocês nem sabem. Bom, o cuturno, lembra que eu falei do cuturno? Tá aqui, ó, amando o cuturno. Então, outra coisa que eu quero contar pra vocês, falando em guspir pra cima que cai na testa. Lembra o ano passado que eu falava pra vocês que eu repudiava o tie-dye, que eu não gostava do tie-dye, que eu não queria o tie-dye? Ai, gente, eu não sei. Mas eu acho que na próxima coleção do verão vai ter tie-dye. Então, assim, ó, tem coisas na moda que você não pode falar jamais de laver. Não quero, não vou usar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque, entendeu, você muda. Com a graça de Deus, né, com a graça de Deus nós mudamos. Eu acho ótimo isso, entendeu? Porque a gente ser sempre a mesma pessoa, sempre a mesma pessoa, é sinal que a gente não evolui, né? Eu acho legal a gente mudar de opinião, né? Sinal que a gente tá mudando e a gente tá aqui pra mudar mesmo, né? Tá bom, meninas? Então, esse é o vídeo que eu fiz pra vocês com a calça slouch, que é a calça frouxinha e que aperta embaixo. Pra vocês verem como é que você deixa a barra, lembra? Não é legal a barra empapuçada. A barra empapuçada que franze, achata a silhueta, aquela dobradinha, alonga a silhueta. Deixa o teu look mais leve, tá bom? Então, é legal nessas peças mais largas, sim, você dá uma dobradinha na calça, tá bom? Hoje era isso, um beijo.